E aí galera aqui mais um vídeo do site www.jogosgratispro.com Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo bastante interessante O nome é Amazing Sheriff da companhia miniclip.com Então o conceito desse jogo é um pouco diferente Vou clicar aqui em play Então aqui vai mostrar que tem um xerife aqui E tem essa seta Então com o uso do mouse ou com a barra de espaço Você vai clicar e ele vai atirar e estourar essas garrafas aqui O objetivo principal nesse jogo é estourar o maior número de garrafas Em sequência, que é esses combos que mostra aqui O que acontece? Se você chegar a um determinado pontuação Você recebe badges Do próprio miniclip No caso As vezes fica mais rápido, mais devagar Também muda a posição para dificultar O objetivo é claro que é fazer mais pontos Não sei Que nem aqui já mudou um pouco Esse jogo acabou de ser lançado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora eu quebrir a sequência. Vai começar tudo de novo. Tchau. Ganhei mais uma medalha. Fiz 50 mil pontos. Ganhei a primeira quando eu fiz... Ah... Perdi.